Olá, aqui é o Victor Palandri e nessa nova série de vídeos, nós vamos conversar sobre SARMs. Você sabe o que são? Como funcionam? Para o que servem? Eles são seguros? Eu devo utilizar ou não? Eles geram mais ganho de massa muscular? Eles emagrecem mais rápido? A gente vai entender tudo isso em detalhes agora, bora lá! Então vamos lá! A gente, ao longo dessa série de vídeos, vamos abordar cada um dos SARMs. Então a gente vai falar sobre Ligandrol, Ostarine, Testolone, Andarine, YK11, S23, Nutrabol, Cardarine, Stenabolic, TT701, LGD3303. Entrar em detalhes de cada um, trazer estudos científicos, vai ficar bem legal. Mas antes de tudo, vamos entender o que é um SARM. Um SARM, ele vem do inglês, significa modulador seletivo do receptor androgênico, tá? E por que isso? Por que ele é seletivo? É porque a gente tem a receptor androgênico em várias partes do corpo, só que o SARM, ele só trabalha seletivamente no músculo e no osso. Então, ele não traz problemas que a testosterona e outros hormônios trazem em relação a, outros esteroides trazem em relação a hiperplasia prostática, que pode se tornar um câncer, né? Um câncer, um tumor na próstata. Porque a próstata vai crescer e vai causar problema. Além disso, ele também foi desenvolvido para uma opção para idosos, pessoas com caquexia, que é falta de massa muscular, que é ficar muito magrinho. Osteoporose, que é quando o osso fica mais fraco e aí gera um monte de problema, fica mais fácil de fraturar. Principalmente mulher, osteoporose é uma grande dor de cabeça. E também pacientes com câncer, porque às vezes a pessoa tá fazendo lá todo o tratamento, tá fraco, não consegue treinar e a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada. Então, o SARM, ele surgiu como uma forma mais segura, entre aspas, né, em teoria, uma forma mais segura de manter a massa magra e também permitir perda de gordura, uma coisa que hoje em dia é possível muito pelos esteroides anabolizantes. Então, por ele ser seletivo do receptor androgênico, em teoria ele seria muito mais seguro, né, atuaria só em músculos e ossos. Porém, existem poucos estudos ainda em seres humanos. Então, não é ainda uma opção extremamente segura, porque não existe, existem muitos estudos e os estudos que existem mostram resultados às vezes inconclusivos. Ou então, problemas ligados a, por exemplo, supressão da testosterona, o que acaba que pode diminuir a libido e causar o famoso, né, deixar o homem brocha. Além disso também, tem gente que reclama de estar perdendo cabelo muito por conta da, por atuar nos receptores androgênicos, acaba que também pode deixar com algumas pessoas com carecas. Danos hepáticos também, a gente vai até mostrar um caso aqui de um dano hepático que foi feito muito por conta do uso de SARM. Então, o SARM, ele surgiu como uma opção segura, uma opção tranquila, mas na verdade, quanto mais as pessoas, quanto mais os estudos vão se realizando, vão percebendo que ele está longe de ser seguro, tá bom? Além disso, por não ter também estudos de longo prazo, ainda é uma coisa muito recente, a gente não sabe o que o uso crônico desses SARMs podem causar nos seres humanos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, hoje, muita gente está utilizando de modo desenfreado como opção para acelerar o ganho de massa muscular ou a perda de gordura e isso acaba sendo um tiro no pé, porque a pessoa não sabe, na verdade, o que ela está fazendo e como aquilo pode reagir no corpo dela. A gente vai até ver que tem alguns estudos científicos que eles param numa dosagem de 1 miligrama enquanto as pessoas utilizam 10, 20 miligramas, ou seja, as pessoas usam 10, 20 vezes mais do que um estudo científico já testou. Então, olha o risco que está correndo aí, tá? Além disso, a Federação Mundial declarou os SARMs como doping, então nenhum atleta pode utilizar nenhum tipo de SARM para melhorar a performance, acabou que hoje em dia tem gente que já cai nisso, tem até alguns atletas que caíram nesse doping. Ele também requer TPC, que é terapia pós-ciclo, então a pessoa utilizou o SARM como uma opção mais segura, mas no fim das contas ela vai ter que fazer uma TPC para recuperar o eixo, voltar a produzir espermatozoide, voltar a ficar fértil, também voltar a ter testosterona produzida de maneira endógena, ou seja, no fim das contas, a pergunta que eu deixo aqui no fim do vídeo, qual que é a diferença de um SARM para qualquer outra substância anabólica, né? Porque no fim das contas ele surgiu para ser seletivo, ele surgiu para ser mais seguro, mas nos estudos mostrados ele não é uma forma tão segura assim. Então ele traz um risco, não é um passeio grátis e quem está utilizando, né? Hoje o problema é que o SARM ele é vendido como se fosse um suplemento, você compra ele na internet muito fácil. E na verdade você não sabe eles, primeiro que você não sabe o que tem dentro do suplemento que você está comprando, do SARM que você está comprando, que eles vendem como suplemento e na verdade eles podem colocar qualquer coisa lá dentro. É difícil ter esse controle, porque você não consegue de fontes muito confiáveis. Outro ponto é que também com o SARM você vai acabar às vezes utilizando, pensando que não vai dar problema, e aí que acontecem os maiores riscos, né? Como a gente vai ver, um dano hepático, imagina, a pessoa bebe, a pessoa não leva uma alimentação boa, começa a utilizar com a promessa de ter ganhos mais rápidos, e isso acaba trazendo uma cascata de problemas, inclusive no perfil lipídico. Logo, a gente vai analisar cada um dos SARMs aqui, ver os riscos, ver os benefícios, ver as vantagens, se tem vantagens ou não, como funciona cada um, quando que surgiu, e aí você vai conseguir tirar suas próprias conclusões e assim fazer as escolhas certas para você. Bora lá? Então embarque comigo nessa série que vai ser muito proveitosa. Te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.